Ensina a viver, como quer que eu viva, a vida sem você é um vazio sem direção, sem cor Ensina a viver, pra eu não me sentir tão só, porque pra você é fácil olhar pra mim e dizer Ensina a viver, então Galera, agora há pouco eu gravei uma entrevista no canal do meu amigo Lucas LM Entrevistas Tá muito bacana, muito legal, em breve vai ser lançado pra vocês pelo Youtube E eu aviso por aqui, fiquem na guarda, forte abraço!